Bom dia a todos. Eu, como ex-residente do serviço e aluna do Dr. Fábio, gostaria de agradecer o convite para o simpósio. A importância do tema na palestra, nós temos uma rica rede de colateralização entre a veia cava superior e a veia cava inferior, que ocorre principalmente pelo sistema ASGOS, e a veia cava inferior e a pelve, principalmente pelas veias gonadais. As síndromes compressivas abdômino-pélvicas, elas causam um regime de hipertensão venosa, que na síndrome de May-Turner vai ser distribuída para as veias ilíacas interna e externa, e na síndrome de Nutcracker, em competência gonadal primária, serão drenadas para ligamento largo-uterino, veia pudenda interna, obturatória e isquiática, e podendo culminar no seu refluxo nos membros inferiores. A insuficiência venosa crônica, o que se sabe é que, em casos de CEAP avançado, existe uma significativa incidência da compressão cavro-ilíaca, e, conforme o doutor Fábio já demonstrou em seu estudo, existe uma menor acurácia de outros métodos diagnósticos quando comparado ao padrão ouro, o IVOS. O Doppler, nós podemos fazer um diagnóstico, tanto pela relação de diâmetros e relação de velocidades nas veias ilíacas, índice de velocidade nas veias femorais e índice de fluxo. Porém, como o Metzger já demonstrou em seu estudo, a relação de velocidade na veia ilíaca, quando maior que 2,5, é o que melhor se correlaciona com o IVOS. Porém, ainda um método que pode ter uma falha considerável, depende do examinador e também da janela acústica do paciente, que nem sempre é muito fácil de visualizar esses parâmetros. A fibrografia, que já foi considerada como um padrão ouro, hoje a gente sabe que não tem tanta acurácia quanto o IVOS, mas ela pode demonstrar a rica rede de colateralização. Aqui a gente vê uma rede incipiente transpélvica e pública pelas lombares ascendentes, e visualizamos a compressão da artéria sobre a veia. Aqui, já de maneira mais evidente, a rica rede de colateralização, que nós visualizamos principalmente em casos de síndrome pós-trombótica, uma obstrução completa. O IVOS vem como padrão ouro, mas nem sempre acessível em todos os serviços. E o grupo tem bastante experiência com angiotomografia, em que a gente consegue visualizar o local da compressão, a extensão da compressão, os pontos de maior compressão, e, a partir daí, poder programar de forma mais precisa o tratamento. Pela familiaridade que temos com o método, nós percebemos que essa compressão não se dá apenas na veia ilíaca comum esquerda, como originalmente descrita, mas ela pode ocorrer tanto na veia ilíaca externa, quanto no membro contralateral, e até mesmo na veia cava inferior. O Croner fez sua classificação, em que ele tipificou essas obstruções cavo-ilíacas e as correlacionou com o sucesso no seu tratamento. Um grupo do Dr. Fábio desenvolveu esse sistema de classificação, que ainda vai ser publicado, em que, proximalmente, ele descreve o sítio de maior compressão, que majoritariamente ocorre na veia ilíaca comum, e distalmente o ponto venoso livre de obstrução. Então, nós temos aqui que, em 91% dos casos, a compressão se dá na veia ilíaca comum, um pouco abaixo da confluência das ilíacas, mas pode ocorrer também na confluência e acima, 2% na veia cava inferior e 7% na veia ilíaca externa. Esse refluxo, essa hipertensão venosa no sistema, no eixo ilíaco, ele pode ser drenado para as veias pélvicas e levar à síndrome de congestão pélvica de forma secundária. Aqui eu faço um destaque para as veias gonadais, que elas atuam de forma independente da circulação pélvica. Então, nós temos aqui o que seria um sistema de drenagem normal pelo eixo cava ilíaco e sistema gonadal. Quando nós temos uma obstrução na veia ilíaca, nós percebemos uma colateralização contralateral para realizar essa drenagem. Quando nós temos uma compressão na veia renal esquerda, nós percebemos que existe um refluxo secundário da veia gonadal para ser drenado pelo eixo cava ilíaco. E quando nós temos dupla compressão, que não é infrequente, nós temos uma rica rede de colateralização para poder fazer essa drenagem de forma contralateral. E, com isso, nós geramos um regime de hipertensão venosa no plexo vesical, plexo uterino, plexo vaginal, pudendas que podem, eventualmente, acabar sendo drenadas para os membros inferiores, e ser uma causa de recidiva. Lapropoulos propôs um protocolo de investigação dessa insuficiência gonadal através de um dupla transabdominal, mas que tem um índice de falha considerável. O dupla transvaginal vem para melhorar a janela acústica, principalmente nas veias parouterinas e veia gonadal esquerda, porém deixa de diagnosticar as compressões venosas. E, dessa forma, a angiotomografia tem o seu papel no diagnóstico das diversas compressões e visualiza também a rede de colateralização retroperitonial, paravertebral, suprapúbica, transpélvica. A flebografia ainda é o padrão ouro em que, através da cateterização seletiva das veias gonadais e ilíacas internas, nós podemos visualizar de forma bastante adequada esse refluxo. Que, como já visto por Ashuto, em mais de 50% dos casos, eles vêm da veia gonadal esquerda, mas também da veia ilíaca interna direita, e um padrão combinado de refluxo em mais de 50% dos casos, que, quando não adequadamente diagnosticados, podem levar a um tratamento subótimo do paciente, isso é causa de recidiva. Esse refluxo pélvico, ele tem pontos de escape, podendo levar a varizes vulvares através da recanalização do ligamento redondo, varizes glúteas através da veia glútea superior, e varizes em região da coxa medial proximal através da veia pudenda interna, que, como já demonstrado por Ashuto, em até 58% dos casos, podem acabar tendo comunicação com os membros inferiores. E esses pontos de escape são, principalmente, no ponto I, através do anel inguinal superficial, que vai fazer a drenagem das veias da parede abdominal. Ponto P, perineal, em que nós vamos ter a conexão das veias pudendas interna e externa, mas também o ponto obturatório e o ponto glúteo em menor proporção. Por último, ainda tentando me ater ao meu tempo, temos a síndrome da veia cava superior, que vem ganhando uma importância crescente devido ao número crescente de casos de cateterização de veias centrais. E isso vai levar a um sistema de hipertensão venosa, tanto nos membros superiores, quanto na região cefálica, que vem demonstrado por essa flebografia. O DOPER é um importante exame de rastreio em que nós vamos visualizar a perda da fosicidade respiratória e presença e direção de fluxo nas colaterais, porém atuando de forma indireta, porque não conseguimos uma visualização direta no DOPER da veia cava superior. A tomografia vem sendo cada vez mais utilizada no diagnóstico definitivo, em protocolos de diagnóstico e programação de tratamento, porém pode ter artefatos ósseos prejudicando a avaliação. Dessa forma, a flebografia ainda atua como um exame padrão ouro, é um exame dinâmico, que eu vou conseguir ver tanto a presença quanto a direção do fluxo nas colaterais e ainda visualizar adequadamente a extensão da obstrução, o local da obstrução. E essas vias colaterais são tanto pelo sistema ASGOS e M-ASGOS, as mamárias internas, torácica, sistema vertebral, vias medias gástinais e, eventualmente, parenquim hepático e vias pulmonares. Nós temos esse sistema de classificação para a síndrome da veia cava superior em que nós temos uma obstrução não significativa da veia cava superior, como tipo 1. Tipo 2, uma obstrução já significativa da veia cava superior com fluxo anterógrado pelo sistema ASGOS. Uma obstrução completa da veia cava superior, agora com fluxo reverso no sistema ASGOS. E uma obstrução completa das veias medias gástinais, com a drenagem sendo realizada utilizada por colaterais da parede torácica, as quais vão drenar para a veia cava inferior. Bom, a importância disso tudo é que nós temos um vasto arsenal propedeutico e o conhecimento anatômico é fundamental, tanto para nós entendermos o que está sendo visualizado nos exames de imagem, podemos ter um diagnóstico correto, preciso e planejar um tratamento cirúrgico de forma mais eficiente. Obrigada. 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 Obrigada.